A unidade com os bebês recém-nascidos nesse período de pandemia passou a ser redobrado. E o hospital adotou o uso de protetores faciais para recém-nascidos na UTI Neonatal. A unidade recebeu a doação de 25 equipamentos de proteção individual que foram produzidos pela Universidade Estadual da Paraíba. Bora ver. Olá, eu sou a Sérgio Laura, coordenadora de enfermagem da UTI Neonatal no Hospital Edson. Nós recebemos um centro de tecnologia da UFID, 25 face steel, uns conhecidos protetores faciais. Só que eles são para os nossos bebês, não as nossas unidades de terapia intensiva, os nossos pequeninos. Eles mandaram 25 unidades nos tamanhos PMG. Ele é composto, ele é feito por uma folha de acetato, uma dada que fica na testa, de plástico confortável e ele é regulado com um elástico. A desinfecção é muito simples, é com álcool a 70. Eu gostei bastante porque protege, né? E ela vai ficar mais protegida, bem cuidada. Gostei bastante. E é uma fofa, não é? É uma fofa, linda. Em que situação nós usamos os protetores faciais dos nossos pequeninos? Quando nós vamos fazer transporte intra-hospitalar, dentro do hospital e extra-hospitalar. Uma vez que, mesmo indo na incubadora de transporte, conforme o protocolo do transporte, nós sim vamos ter mais este apoio, mais esta barreira para proteger os nossos pequenos nessa pandemia do Covid-19. E juntos nós vamos sim passar por isso. Se você puder ficar em casa, nós podemos, nós pedimos que sim, que fiquem. E nós estamos aqui, cuidando sim dos seus. Quem podia imaginar que os bebês iriam agora ter que usar esse adereço na maternidade, né? Nunca. Mas que bom que esse adereço foi criado, que bom que ele foi doado lá para a UTI neonatal do Hospital Edson Ramalho e que está sendo utilizado dessa forma para proteger mais vidas, né? Que bom saber disso. E que bom ver, né? O carinho, todo o cuidado que existe, toda vez que a gente mostra alguma matéria sobre a UTI neonatal do Edson Ramalho, a gente percebe que a equipe médica, a equipe de enfermagem trabalha com muito amor, com muito carinho por lá. Então, sempre dá gosto de mostrar aqui no Tambaú da gente. Parabéns a todos vocês que fazem parte aí da maternidade do Hospital Edson Ramalho e também para quem teve a iniciativa, né? A Universidade Estadual da Paraíba em doar esses equipamentos tão importantes nesse momento. Tambaú da gente vai ficando por aqui. Agora...